Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Por favor, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever. Se inscreva. E se você ainda não ativou as notificações, ative. Quando nós falamos que os falsos profetas, eles agem sorrateiramente para que o membro da instituição ilude, e de outras instituições também, para que eles venham a acreditar em suas pataquadas, em suas mentiras, em seus enganos, nós estamos falando aqui, não é à toa. Está mais do que provado que a cegueira anta, ela só serve para o benefício do Didi, para o benefício da instituição ilude, ilude, tá bom? E nós estamos falando aqui de homens, homens que se dizem de Deus, e gravam vídeos dizendo que são fiéis à sua instituição, são fiéis a tal, a isso, aquilo. Sim, são fiéis a tudo isso, menos ao povo e a Deus. As pessoas que deram o seu dinheiro, que deram suas casas, seus carros, seus bens, essas pessoas não são respeitadas por esses homens. E nós continuaremos aqui denunciando, sim, a hipocrisia do sistema religioso. A hipocrisia, porque o governo era para em cima dessas instituições. Mas sabe o que eles fazem? Eles criam leis para que o povo venha pagar a energia, eles criam lei para que as instituições não paguem seus impostos. É isso, simplesmente isso. Enquanto você que deu o seu tudo na última cegueira anta, Enquanto você deu o seu carro, enquanto você deu um apartamento, talvez, talvez você deu o seu décimo terceiro, eles já ganharam uns quatro, cinco, uns sete dias, eu não sei quantos dias que eles estão recebendo, para ficar em hotéis, né? Eu vou falar hoje sobre o Clodovil. Clodovil. Eu pensava que o Clodovil tinha morrido já? Eu achava que o Clodovil... O Clodovil não morreu? Ah, não morreu? Será não? Pois bem. Tem uma notícia aqui do Clodovil. É isso mesmo, é Clodovil. Tá bom? Lá na Califórnia. Vira o Clodovil na Califórnia. É igual o Gugu. O Gugu morreu e estão dizendo que estão vendo o Gugu por aí. Mas o Clodovil viram. Viram o Clodovil. Tá? Viram o Clodovil. E eu vou, sem mais delongas, colocar esse áudio de um ex-pastor que está na Califórnia, que está falando e dando fé ao que eu estou dizendo. Tá bom? Vamos lá. Olá, Marcelo Roque e todos os seus seguidores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala mais um ex-PR da Ilude, aqui nos Estados Unidos da América. Eu venho através desse áudio compartilhar com você e todos os seus seguidores os últimos acontecimentos aqui nos Estados Unidos. Desde terça-feira, desde terça-feira, última terça-feira, o Clodovil, o Bispo Clodovil, está reunido com estaduais em um hotel cinco estrelas no estado da Califórnia. Regado com cachaça, vinho, enfim, carne assada, comida do bom e do melhor, comida de primeira. A pergunta é, quem está pagando por essa ostentação? O que é que eles vão falar que não se pode ser falado em uma sala de reunião lá na Catedral, na Bonibreia? O que é que eles vão falar que não pode ser falado lá? Ou seja, na verdade, eles estão desfrutando do sacrifício do povo, estão desfrutando do sangue das pessoas que mal têm condição de dar uma vida melhor para os seus filhos, para os seus netos, para si mesmo, para a sua esposa, para o seu marido, para viver uma vida digna. Muitos tiram das suas bocas, deixam de pagar contas para fazer semanalmente votos, propósitos, quando chega a campanha da fogueira, então as pessoas deixam de pagar suas contas, sujam os seus nomes, ficam com um crédito muito ruim, elas deixam de pagar o aluguel, paga um aluguel atrasado, porque tem que fazer votos econômicos, porque eles são manipulados e dizem que se a pessoa não faz isso, ela não está na dependência de Deus, mas sim na dependência do dinheiro. Mas esse dinheiro que essas pessoas dão, lá no palco da Ilude, ele é gastado com ostentação do Clodovil e dos seus capachos, do Clodovil e dos seus capachos. A pergunta é, Marcelo Roque, de onde saiu o dinheiro para pagar essa ostentação? Em um hotel cinco estrelas desde terça-feira e vão até sábado, vão até sábado, até sábado pela tarde, ou seja, isso aí vai ficar mais ou menos uns 50 a 70 mil dólares. Estou falando por baixo, porque estamos falando de um estado mais rico dos Estados Unidos, o estado que é a quarta economia do mundo, aonde vivem a maioria dos milionários dos Estados Unidos vivem na Califórnia, então é um estado caro, é um estado rico, milionário e tudo lá não é barato. Quem está pagando esse luxo? Quem está pagando essa ostentação? Isso para você, obreiro, obreira, você que está aqui nos Estados Unidos, tem que falar espanhol, que pensa que esse dinheiro é usado para ganhar almas, não, não é usado para ganhar almas, é expulsado para ostentação dos obispos para sofrer. Então, Marcelo Roque, aí está mais essa denúncia, por favor, se possível, grave um vídeo e desce o cacete, pode descer o cacete nesses camaradas e não precisa mudar minha voz, não. Vamos em frente e as denúncias vão continuar e cada vez mais forte. Olha, isso chega a dar náuseas, tá? Isso chega a dar náuseas, porque o povo sofrendo, as pessoas sofrendo e eles, quando tem uma campanha, eles fazem com que as pessoas doem até, como perdoam a palavra, até as cuecas. Eles fazem o mendigo que chega lá sem nada, faz o mendigo dar e vender latinha para dar para eles, para sustentar o luxo deles, para sustentar, depois que vem, que eles arrebentam na cegueira anta, quando eles arrebentam, eles ganham esses dias nos hotéis de luxo. Mas, como esse ex-pastor falou, quem é que está pagando? E esse áudio aqui é de um ex-pastor que mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. Então, nós estamos aqui é para mostrar para você que tudo aquilo que nós temos falado é verdade. Tudo que nós temos aqui colocado a pratos limpos, isso se concretiza. E não é diferente, todo ano acontece a mesma coisa. Todo ano eles fazem a cegueira anta e todo ano eles ganham esses dias em hotéis luxuosos com o dinheiro. O dinheiro da cegueira anta. O dinheiro que você doou, breiro. O dinheiro que você doou, membro. O dinheiro que você, mãe de família, deixou talvez de comprar o leite para o seu filho. O dinheiro que você, pai, você marido, deixou de comprar algo para a tua esposa. Você deixou de levar a tua esposa para comer uma pizza. Você deixou de levar a tua esposa para passear, para um passeio. Enfim, você deixou de sair com a sua família, com os seus filhos, para um parque, para um lugar onde eles iam se divertir. E você deu, pegou todo aquele dinheiro e colocou naquele altar de pedra para esses homens usar. Eles dizem que é para Deus. Eles dizem que o teu dinheiro Deus está pedindo. Mas quando termina a cegueira anta, quando eles fazem a colheita, quando eles contam o seu dinheiro, todos eles são beneficiados por aquele dinheiro que você doou, que você deu. Aí, mediante aquilo que eles arrecadam, eles ganham os benefícios. E é de praxe, me lembro muito bem, é de praxe ganhar 4 dias, normalmente 4 dias, em algum hotel, em algum resort, em algum parque temático, em algum lugar muito luxuoso. Por quê? Arrecadou muito bem. Essa é a realidade. Creia você ou não, acredite você ou não, Mas a realidade nua e crua acontece dessa forma. O Clon Clô, o Clodovil, está lá em um hotel de luxo. A pergunta é, quem está pagando? Infelizmente é assim. Nós estaremos aqui sempre em busca da verdade. Sempre mostrando a verdade para vocês. O sistema religioso, ele oprime, ele aprisiona e escraviza o ser humano. Sai dela, povo meu, para que não vos contamineis com o pecado dela. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá bom? Se você deseja ser um membro do canal, seja membro também do canal. Para ser inscrito, não paga nada. Só clicar em se inscrever. Agora, se você quiser ajudar o canal, seja um membro. Clique ali, seja membro. E você vai ajudar o canal. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Este é o reino de sua glória. Este é o reino de sua graça. Eu posso sentir sua poder de sua poder. Está movendo neste lugar. E euery de sua glória. E você vai se inscrever.